Olá meus amigos, bom dia, bom dia, estamos aqui para comunicar a vocês, nós estamos com um canal aí pelo Youtube, o nosso pé, meu pé de Kumaru e também se entra lá no Youtube pode se inscrever no nosso canal, meu pé de Kumaru, a gente agradece aí a sua ajuda, a sua participação e também nós comunicamos que estamos com o site da TV Web de Kumaru, é o www.tvverdadedekumaru.com, os vídeos que nós postamos lá no Youtube, eles passam também para o nosso canal que nós criamos agora, certo? Divulgaremos todas as informações local, trabalharmos com fotografia, com vídeos, coberturas, acontecimentos na cidade, no município e em outros lugares onde a gente vai sempre, a convite aqui da prefeita Mariana Medeiros e eu quero convidar você, para você participar conosco, acessar o nosso canal lá no Youtube, toca lá no sinozinho, certo? Marca lá no sino para que você receba todas as nossas postagens e também dá um like, né? Tá no dedinho sinal positivo, dá um like para que a gente tenha mais visualizações e consigamos aí atingir um nível onde o administrador do Youtube pode repassar algum honorário para nós, tá bom? Mas não esqueçam, acessem também o nosso site www.tvverdadedekumaru.com, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe vocês!